Paredão foi projetado pra ganhar campeonato Então a olho é cheiro, ninguém fica parado O grave tá batendo e as corretas tão gritando Tem que respeitar meu som quando tá tocando Tem que respeitar meu som quando tá tocando Fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar teu paredão tocar baixinho Tem que respeitar, tem que respeitar Meu paredão é foda, porra, tem que respeitar Fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar teu paredão tocar baixinho Tem que respeitar, tem que respeitar Meu paredão é foda, porra, tem que respeitar Olha meu parceiro, Matheusinho Meu paredão foi projetado pra ganhar campeonato Então a olho é cheiro, ninguém fica parado O grave tá batendo e as corretas tão gritando Mas tem que respeitar meu som quando tá tocando E tem que respeitar meu som quando tá tocando Fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar teu paredão tocar baixinho Tem que respeitar teu paredão Tem que respeitar meu paredão é foda, porra, tem que respeitar E fica pianinho, ai, ai Não dá pra escutar teu paredão tocar baixinho Tem que respeitar, tem que respeitar Meu paredão é foda, porra, tem que respeitar Vamos se dar um favor Mais sucesso! Mais sucesso!